...jogar o play-off. Que explosão de alegria. Finalmente os sorrisos aqui no banco da equipa portuguesa. Ora aí está o lance. A bola acaba por sobrar para Ronaldo. Não se percebe muito bem quem lhe toca, mas ele ali estava face a Gomes. Teve ainda tempo para perceber se havia ou não a indicação do árbitro. Ora aí está e colocou com o pé esquerdo para o interior da rede. 1-0. Portugal está a vencer ainda. A bola é tocada por Elifonso Lima. Porque senão estaria mesmo fora do jogo. Quando sai o cruzamento de João Mário, por acaso não me percebi se ele estava ou não à frente. Mas aqui é Elifonso Lima quem toca a bola. Ronaldo. Lima o ando rei. Sim, sim. Apanha a bola e apanha de pé direito ou de coxa direito e mete-a lá dentro do pé esquerdo. É isto que Ronaldo traz à equipa.